Oi, meu nome é Luiz, eu tenho 21 aninhos e eu passei agora no curso de Medicina! Depois de 3 aninhos tentando. Cara, eu acho que a medicina sempre teve na minha vida. Eu tenho parentes que são médicos, né? A minha cunhada, ela é médica, ela sempre me apresentou o curso, sempre fui encantado. Com o falecimento do meu pai, que veio por falha médica, veio o desejo de ser médico também pra tentar trilhar esse caminho e evitar que as famílias sofressem o que a minha família sofreu também naquela época. Teve vários momentos que eu pensei em desistir porque é muito árduo o caminho. A gente batalha por muitos anos, a gente bate na trave muitos anos e aquela sensação tipo, putz, se eu tivesse feito mais a tarela dentro, então muitas vezes a gente pensa em desistir, mas cara, o sentimento que eu sinto hoje valeu tudo. Então o sentimento de desistir, ele quase sempre esteve presente porque a gente sempre se sente frustrado de não passar quando a gente não passa. Mas a gente trabalha nisso no dia a dia, uma vitória a cada dia pra gente poder tentar trilhar a vitória que eu consegui agora. Cara, eu sempre quis estudar no Físicos, essa é a verdade. Eu sempre quis estudar, inclusive vai ser uma escola muito família, vai ser um cursinho muito família, os cursinhos normalmente eles ligam mais pra número e o Físicos eu vejo que não é essa a realidade. Eles ligam pra pessoa, eu tinha atendimento psicológico quando eu precisava, eu tinha acompanhamento da coordenação, eles estavam comigo todos os dias. E esse acompanhamento mais individualizado, por mais que tenha muita gente nas salas, mas é individualizado de certa forma, a coordenação que tá sempre perto da gente faz total diferença na aprovação. Então eu sempre quis estudar no Físicos, eu já sabia que tinham colegas meus que tinham passado, estudavam aqui e recomendavam. Então foi um sonho quando eu consegui entrar aqui e a coordenação também foi super solista, então eu tô realizado assim com o cursinho. Eu vou recomendar. Cara, eu gostei de tudo no Físicos, não tem alguma coisa tipo assim que eu falei meu Deus, isso aqui é o diferencial, porque pra mim tudo é muito bom, eu me senti muito à vontade vindo com o cursinho, eu não sentia o peso, por mais que tivesse, porque o cursinho é uma situação complicada, eu não sentia esse peso aqui. As aulas fluiu, a coordenação era super de boa, mas se eu tiver que pontuar alguma coisa, é justamente essa humanidade que eu encontro no Físicos. Porque aqui eu não sou um número, aqui eu sou uma pessoa, aqui eu tenho voz, eu posso ser quem eu sou, posso ser livre de quem eu sou. Isso com certeza ajuda muito na saúde mental, que é fundamental pra aprovação também, além da excelência de ensino. Porque o sentimento que a gente tem de dever, cumprido, vale muito a pena. É dar o máximo todos os anos, e se infelizmente o máximo não der, tentar o outro ano dar o máximo sempre, sabe? É um sonho, um sonho a gente se conquista no dia a dia. Esse dia a dia podem ser anos, podem ser, sei lá, muito tempo, mas vale muito, muito, muito a pena. Hoje eu me sinto já realizado por estar começando uma nova jornada, estar continuando o meu sonho, eu tenho certeza que o Físicos foi essencial pra isso.